Amores, hoje é dia 18 de junho, desculpa o barulho porque eu estou em frente à rua e eu decidi me matricular na autoescola, gente, então tô aqui, vou fazer minha matrícula, vou mostrar um pouquinho assim pra vocês, mas vou fazer a continuação desse vlog logo no meu primeiro dia de aula, tá bom? Não vou parar por aqui não. E é isso, gente, decidi me matricular depois de muito tempo. Gente, meu carro já tá parado na garagem pra fazer um mês, e aí eu decidi, falei, não, eu tenho que me matricular, não só eu como quem? Júlia que tá aqui também, tá fazendo a matriculazinha dela, e nós duas vamos fazer a autoescola juntas, gente, meu Deus, não sei o que isso vai dar, mas espero que dê bom. Antes de começar esse vídeo aí incrível pra vocês, por favor, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, assina o sininho de notificação pra tu não perder nem um vídeo, não perder nada, o YouTube vai te notificar, vai no meu Instagram, vou deixar aqui, Ana com dois Ns ponto B, é três passos, e é isso. Vambora pra autoescolação e começar esse vlog. Vamos aqui fazer a matrícula. Não, ainda não paguei não, vou pagar. Ai, Júlia, vamos dirigir o carro, Júlia. Agora tremenda. Quê? Agora tremenda. Não, agora a gente tira ele da caralho, que o bicho tá lá já um mês e quatro. Demorou mais sair, gente, estamos fazendo a nossa matrícula. Pessoal, aqui é muito engraçado, a gente tá conversando horrores aqui. A autoescola aqui bem bonitinha, ó, gente, aqui bem pertinho de casa mesmo. Dez minutinhos eu já tô aqui. É bem bonitinha a autoescola mesmo, e é isso. Chama a Ubi agora pra eu ir embora. Meus amores, pra vocês ficarem por dentro, o que tá acontecendo hoje é alguns dias depois daquele vídeo que eu gravei lá pra vocês, tomei um banhozinho, tô indo lá na autoescola e vou explicar pra vocês um pouquinho o que é que aconteceu. Naquele primeiro, naquela primeira parte que eu mostrei pra vocês aí anteriormente, é, alguns dias atrás eu fui lá, tava naquela empolgação, acabei não explicando muito pra vocês, mas acabou que eu paguei, eu decidi pagar a vista que saía uns 200 reais mais barato, economizinho de 200 reais, e eu e minha irmã iam fazer junto, então ela pagou a parte dela, eu paguei a minha parte, e pegamos o material, ele deu um papel pra gente poder pagar o Duda, tá bom? E assim que eu pagasse o Duda, eu ia retornar lá, que é o que eu vou fazer agora, retornar lá pra poder dar o Duda pago, agendar o meu exame no DETRAN, tá bom? Então eu vou lá agora, o meu exame psicotécnico, eu acho que é isso, psicotécnico o nome, se eu não me engano. Então é isso, vou lá, vou dar o Duda pago, ele vai marcar o meu exame, eu vou fazer o exame, e a partir daí eu já começo as minhas aulas teóricas. Agora eu vou mostrar o material que eles me deram, vou mostrar aqui agora pra vocês, e tô indo lá entregar o meu Duda pago, o Duda foi 300 e alguma coisa, quase, acho que foi 350 reais, ou aproximadamente isso, tô indo, já paguei, tô indo lá e vou mostrar o material aqui pra vocês. Olha, o material é esse, botei aqui dentro dessa pastinha, que aqui tá meus documentos, esse aqui é meu e da minha irmã, tá bom? Aqui tem nada mais, nada menos do que o nosso Duda pago, nosso contrato, porque a gente decidiu pagar a vista pra ficar um pouquinho mais barato, igual eu falei com vocês, e aqui tá, ó, é um caderninho com várias coisinhas aí, ó, nas nossas aulas, e é isso, gente, tô indo agora lá levar o Duda e marcar o meu exame. Vamos lá comigo. Tchau, tchau. Valeu, Ana. Então, gente, é isso, já vim, entreguei o Duda, e agora ele vai marcar pra mim entrar em contato comigo. Agora eu vou embora resolver outras coisas, e depois, quando ele marcar e falar comigo, eu volto pra falar com vocês o que que deu. Agora, alguns dias depois, se você, ó, tô aqui, ó, no pátio, eu tô sozinha, tá, por isso que eu tô sem máscara, tô aqui no Poupa Tempo, no Detran, e aí eu vim, autoescola, naquele dia que eu fui lá, na autoescola, entregar os restantes dos documentos, eles me deram um papel, que era pra eu poder vir aqui no Detran, entregar aqui os documentos da minha prova final, tá bom? E aí, o que que é? Eles me deram um papelzinho, que eu vou mostrar aí pra vocês, e precisava tirar cópia do... da identidade e do CPF, e do comprovante de residente. Já tá aqui tudo comigo, agora eu vou tirar a cópia e vou levar pro Detran. O documento que eles me deram lá na autoescola, gente, esse daqui, esse papelzinho aqui, é que tá dobrado, é o Duda Pago, aqui tá um... é um envelopezinho que veio com esses dois documentos, e aqui, que tá escrito, é o documento que eu vou entregar agora no Detran. Agora, eu acho que ficou um pouco mais claro, né, gente? Junto com esses documentos que eu acabei de mostrar pra vocês, eu vou entregar a cópia da minha identidade, do meu CPF, do meu comprovante de residência aqui no Detran. E aí, eles vão marcar aqui a minha prova do psicotécnico, é isso aí, prova psicotécnica e o meu exame de vista. Porque eu não consigo tirar a minha carteira de habilitação sem eu fazer o exame de vista, porque eu preciso disso, né? E aí, eles vão botar lá a observação que eu só posso usar a minha carteira quando eu pegar ela definitivo, se eu tiver com óculos. Agora, tem que tirar a minha xerox, ali é o local que eu vou... Tá um pouquinho cheio, mas é por ordem de chegar. Não precisa de chegar lá, não. Horário marcado, então, eu marquei nove e meia, ainda não deu o meu horário. Gente, menos de cinco minutos já chegou a minha vez. Agora, eu vou lá. Vamos lá, atualizando vocês. Passei pelo guichê e dei esse documento que eu mostrei a vocês que estava com todos aqueles papéis que eu falei, tá bom? Após isso, ele me deu essa senha aqui, ó. Com essa senha, eu fui lá e consegui pegar a comprovação do meu Duda Pago, que é esse daqui de baixo. Eu não posso mostrar tudinho pra vocês. Eles me deram esse papel do Duda Pago e aí eu consegui tirar a xerox, que também tá logo aqui embaixo, dos meus documentos, que é identidade e comprovação de residência. E agora eu vou juntar todos esses papéis e vou lá voltar lá naquele guichê pra poder entregar pra eles, tá bom? Tô indo lá agora. Tô aqui com meus documentos e agora eu vou ali naquele guichê ali entregar, tá bom? Então, vamos lá. Passei por lá pelaquele guichê. Eles me deram uma nova senha, gente. E me pediram pra aguardar. Deixa o like de vocês, deixam aí, porque, gente, isso ajuda muito. Eu tô sozinha aqui, tá? Por isso que eu tô sem máscara. Gente, isso ajuda muito. Deixa o like de vocês, deixa o like de vocês, por favor. Se inscreva aqui embaixo no canal, assine o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar vídeo, o YouTube vai te notificar, tá bom? É isso. Vambora seguir aí, porque ainda tem uma boa estrada pra gente caminhar. Essa daqui é a minha senha e agora tá no número PS5. E ali vamos tirar nossa foto pra nossa CNH, gente. Vamos lá. Tirar nossa foto e depois que a gente passar por aqui, a gente entrega os documentos e tira a nossa fotinha, tá bom? É isso. E marca o nosso exame psicotécnico. Que não é aqui, eu creio que seja em outro lugar. Gente, saí agora, já resolvi tudo. Vou explicar pra vocês, peraí. Agora, na última etapa que eu fui lá e tirei a foto, aí eles pediram pra pôr todos os dedinhos lá pra poder registrar. E também registraram a minha assinatura. Pediram os documentos, que eu falei que eu tinha o Duda, tudo. Ficaram com eles e me deram somente um papel pra poder eu fazer o meu exame. Aí, chegando em casa, eu já vou, já ligo pra clínica, agendo o exame e vou fazer o exame psicotécnico, pra quem não sabe, tá bom? Meus amores, agora faz exatamente uma semana que eu fui lá no Detran, que eu gravei pra vocês. Agora, consegui ligar pra clínica, marquei o meu exame psicotécnico e tô indo lá fazer agora. Tá custando 230 reais. Mas depois, no final, eu falo de todos os valores pra vocês, tá bom? É, e agora eu tô indo lá fazer. Já cheguei, meu Uber já tá indo embora. Gente, essa daqui é a clínica, ó. Tá vendo? Fica aqui em Jardim Primavera. E agora que nós vamos entrar, vou fazer a fichinha e tudo mais. Hoje eu botei uma roupa bem confortável. Siga o corredor. É uma casa, né? E é isso. Tá vendo? É uma casa, ó, gente. Bora lá. Gente, agora eu vou entregar os documentos e eu vou pagar, né? E depois eu falo mais com vocês. Gente, ela me deu essas três folhazinhas aqui, ó. Que é essas folhas que eu vou preencher pra poder devolver ela agora, tá bom? Vamos lá preencher. Meus amores, acabei de fazer, mas já me desiste. É, obviamente eu passei, mas eu vou ter que dirigir com óculos, né, gente? Que é óbvio, já era de se esperar mesmo. E a psicóloga chegou agora, a gente vai entrar pra fazer o psicotécnico e depois vamos embora. E aí eu venho falar o que que tem. Mas o exame de vista, cheque, cheque. Já foi. Menos. Gente, vou falar pra vocês o que aconteceu. Saí agora de lá de dentro, ainda tô aqui esperando o meu Uber pra ir embora. Tô de frente, um portãozinho de carga dos correios, então desculpa o barulho. E vamos lá. Consegui passar, graças a Deus. Não foi fácil, gente. Vou falar que foi difícil. Duas pessoas ficaram reprovadas, mas... Deu tudo certo.